Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos jogar um joguinho aqui, inclusive deixa aí nos comentários quais outros joguinhos vocês querem que eu jogue aqui, o nome desse jogo é Bill Pinder, é um jogo que promete explodir a mente, cara o trailer é tipo assim, você está andando no lugar, aí você acha uma foto, você coloca a foto, você consegue entrar na foto e ir para outro cenário, uma coisa meio de maluco, mas parece interessante, então vamos jogar aqui para ver qual é. Tá, em português, ótimo, iniciar novo jogo, vamos ver essa brincadeira, estou jogando no Playstation 5, bom, já começa, ó, entramos, Jesse, hora de explorar, o que que, nada, só direto assim, vamos aqui ó, sentar, posso sentar, ok, só isso mesmo, os botões, apertei, opa, ih, ah, o que deu, oita porra, peraí, tem um botão de rewind, vem aqui ó, ok, temos um botão de rewind, é o bola, o triângulo não faz nada, o X pula, vamos andando. Entramos aqui, o gosto de manteiga, o que? O gosto de manteiga ainda não está pronto, ah, está escrito aqui, o gosto de manteiga ainda não está pronto, nada como presente, você quer construir, você pode construir qualquer coisa, mas começou a construir o laboratório, estamos codificando travesseiros para assistir a filmagem, a próxima é a pipoca, bom, não consigo pegar nada, beleza, ó o olho gordo, na verdade é o anti olho gordo ali, né, pelo menos aqui no Brasil é, né, quer dizer, eu acho, eu sei lá. Que lugar é esse? Tipo, ela não sabe onde está. Eita, filha da... Cara, que susto que eu tomei, mané. Tá, essa Jessie parece que está falando comigo, não sou eu. Ah, tá, posso dar um rewind, claro. É, você vê que tem um Vzinho, o Vzinho é o ponto que a gente caiu, é. Legal, legal, essa mecânica, a mecânica levantando o tempo é interessante. Vamos ver se aqui está tranquilo. Ah, obrigado. O que é isso aqui? Barra de chocolate, ok. Ó, a foto, ó, peguei a foto. Segure, ó. Segure para mirar o L2, depois R2. E aí você... Olha isso! Caraca, que irado! Alteramos a realidade. Caraca, que irado, mané! Temos um teletransporte aqui. Rapaz, hein! Maneiro. Bem maneiro. Precisa de energia ou não tem energia. Tá, isso aqui é o quê? A bateria. Bota onde essa bateria? Ah, tá! São três baterias, ok. Examiná-la. Ah, Iraya finalmente deixou pintá-la. Eu convenci visitar um dos meus lugares favoritos até me oferecer para fazer Shalnego. Pelo menos agora eu tenho algo para mostrar quando ela começar a duvidar de si mesma. Ela é tudo que eu vejo nela, ainda mais que bom que ela está aqui. Tá bom. Interagir. Nanko, você sabe que eu não posso atender esses tipos de atividades. Iraya, meu amor. Por favor, mantém ainda. O que eu até faço com as minhas mãos? Só relaxa-las e tenta sorrir. Um português em um escritório digital. Conte-me, é isso tecnicamente tradicional ou digital? Certo de perguntas. Deixe se mover. Sorrita. O cara está querendo pintar ela. Pegamos outra foto aqui. A gente já sabe como é que é a situação. Então eu vou botar aqui. Cara, muito maneiro isso, né? Ah, eu posso... Ah, entendi. E isso aqui? Ué? Mas isso aqui é esse lugar, não é? Será que eu tenho que botar exatamente como é o negócio? Tipo... Com a grama aqui, tá vendo? É bem na pontinha aqui. Será? O que é isso? Caraca, que maneiro, hein? E tem uma bateria aqui. Mas depois... O que? Como é que é silencioso? Depois que você coloca, não tem como voltar, parece, né? Eu achei que eu ia achar mais uma... Eu achei que ia achar mais uma foto aqui. Eu não sei se necessariamente eu tinha que fazer isso. Substituir o lugar que eu tava. Eu acho que eu podia botar no... Pro nada, assim, sabe? É um jogo de puzzle, né? Ah, e se eu voltar? Vamos ver. Mas aí, realmente, eu perco a... Ahn... Ué? Essa bateria não tava aqui, tava? Deixa eu ver se vai funcionar o que eu... O que eu... Pensei, vamos ver. Funciona, pô. Posso botar em qualquer lugar realmente. Aí tem outra bateria aqui. Será que eu materializei essa bateria? Bom. Vamos aprendendo porque é legal que o jogo não te... Deixa explícito as mecânicas. Eu gosto disso. Vamos lá. Mais um lugarzinho. Tem os pintores aqui, né? A galera gosta de... Sei lá, vamos ver. Vamos dar esse aqui. Ah, claro, gente. Vamos girar isso aqui, né? E vamos botar aqui. Temos outro teleporte. Precisamos de baterias mais uma... Mais uma vez. Tá. Aqui a gente tem uma outra foto. Vamos lá. Tá. Vamos girar, né? Porque... Ahn... Aí, essa é esse lugar. Então, será... Que eu consigo... Que eu consigo materializar... Tá? A... A bateria. Depois eu volto. E porque aqui, ó. Não tem bateria aqui. Tipo, em teoria, tem uma bateria? É aqui? Não, não é aqui. Peraí. Que lugar que é esse? Não, acho que aqui não é... Não, não... O lugar que eu tenho aqui na foto não é esse lugar. Não, então aqui não tem lugar nenhum. Então eu vou botar aqui. Ai, meu Deus. Deixei meu torto. Ah, é um só. Por um cadeado? Ah, tá. É uma casa, um banheiro. Temos aqui... O transporte bloqueado, tá? Realmente, essa Jessie só fala no ouvido, ela não tem uma tartaruga aqui. Pô, bonitinho esse lugar até, pô. Gostei. Tem uns outros teleportes aqui. Esse aqui já tá funcionando? Calma, calma. Não olhei tudo. Peraí. Música assim de lounge. Parece um jogo bem relaxante até, sinceramente. Tá. O que que tá escrito aqui? Não se esqueça de regar suas plantas. Tá bom. Opa! Achei. Peguei a fotografia. Ah! Talvez eu consiga usar. Tá vendo? Alinhar a foto? Não, peraí. É que eu teria que botar de lado pra fazer uma... Uma ponte, será? Opa. Vamos ver se é isso. Que legal, cara. Muito legal, hein? Muito legal. Temos mais um aqui. Que vai ser pra abrir esse caminho, tá ligado? E aí a gente passa aqui. Caraca, que barata, hein? Muito maneiro, né? Realmente... Uma loucura. Temos mais um aqui. Eles tão, né? Meio que explicando essa mecânica de... Você conseguir... Putz, e agora? Tipo, botar aqui assim? Hum... Deixa eu ver. Não. Tem um gato ali. Porque eu não consigo subir aqui, né? Não. Então, eu teria que vir aqui, pular, né? E tal. Se eu fizesse assim? Ser bem mais abaixo pra dar certo isso aqui. Eu tenho que botar mais pra baixo. Vamos ver se vai funcionar agora. Gambiarra aqui que eu fiz. Ó, ó. Ah, não. Não tive altura. E aqui? Vamos ver. Hum... Vamos ver. Não! E se eu fizesse... Opa! Se eu fizesse isso de rampa, né? Não posso fazer isso de rampa, não? Vamos ver. Hum... É, não... Preciso deixar mais torto ainda. Hum... Interessantíssimo, tá? Chegamos em outro lugar. Precisamos de baterias. É, e o jogo parece que é todo assim, né, galera? Vários puzzles de cenário, um do lado do outro. E a gente vai descobrir... Obviamente vai ficando mais complexo, né? Que já ficou mais complexo desde que a gente começou aqui. Mas é... O que que tá escrito aqui? Um tesouro bruto. E tem uma história, né? Que vai sendo contada. Né? De acordo com as coisas que vão acontecendo aqui. Tá, eu preciso de uma foto. Onde é que tem foto aqui? Ahn, tem as fotos coloridas também. E temos três fotos aqui. O que que? Deixa eu ver. Olha só. A outra será que tá aqui dentro? Essa aqui é um sol. Vou botar o sol aqui. É, eu consigo destruir coisas com... Com essas fotos. Ué, mas não tem nada aqui dentro. Ou será que tem? Eu destruí tudo e a bateria foi embora junto. Vou botar aqui desse lado aqui pra ver. É até diferente, mas não tem nada aqui. E isso aqui... Uma aurora boreal. Ahn, qual é o outro lugar que eu... Bom, eu vim aqui e eu peguei. Tá, eu... Eu queria ter certeza da... Deixa eu... E se eu fizer um negócio meio... Tipo, de ladinho assim, pra cima? Não, não. Tem que estar um pouco mais abaixo pra eu poder entrar. Ih, eu desliguei o... Ah, tá vendo? Mas tá aqui. Eu achei, beleza. Então tá. Então, sem saída? Ah, tá. É bloquear. Eu posso fazer um esquema aqui? Você viu que ele tá lá? Ó lá. Muito bem. É isso. Suspeitei desde o princípio, né, meu amigo? Bom, rapaziada. Muito, muito legal o Viewfinder, tá? É... Esse aqui eu tô jogando pra Playstation 5. Eu recebi o código. Eu agradeço muito aí ao estúdio. Adorei. Eu acredito que eu vou zerar esse jogo aqui. Tipo, com certeza, tá? Gostei pra caramba. Queria saber o que vocês acharam, tá bom? Não esqueça, galera, de clicar no gostei e de se inscrever. Até a próxima com mais um jogo. Valeu!